Música Jesus Cristo no céu preparou No lugar de nós esplendou Prevendo será a entrada onde Ele entrou Natural para nós é tudo criado Por viremos em Deus Por entrar pra você Se vencermos ao mal Viveremos com a obra de Deus Esta terra é a tesouros tão mal Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu onde Cristo nos dará Onde é só o amor que nunca vai me dar Por viremos em Deus Por entrar pra vocês Se vencermos ao mal Viveremos com a obra de Deus Dependendo e iremos entrar Entrar com os santos dos céus Do porrinho No porrinho de louvor Juntos estamos em doar A Jesus que é a salvação dos céus Confiemos, irmãos, por entrada nos pés Se vencermos ao mal, viveremos junto ao grande Deus Amém